De segunda a sábado, das nove da manhã às sete da noite. Essa é a rotina de trabalho de Silvana há 15 anos. Mesmo assim... Morava de aluguel, não tinha meu carro, não tinha um plano de saúde, não viajava. Mas de cinco anos pra cá, a clientela cresceu e a renda triplicou. Só vinha ao salão que realmente tinha um poder aquisitivo maior. Hoje não, eu tenho todo o público da classe média, baixa, nível alto. Silvana é uma entre milhões de brasileiros que melhoraram de vida nos últimos anos. Passou de coadjuvante a protagonista do mercado consumidor. Graças à estabilidade da moeda e às políticas de valorização do salário mínimo, do aumento do nível de emprego e da redução da pobreza. Agora, o futuro dela e de outras tantas pessoas depende de como o governo vai conduzir a economia. Nós temos um baixo crescimento, temos baixa produtividade na indústria e temos demanda crescente porque o governo, o setor público, principalmente o governo federal, tem mantido a taxa de crescimento, o crescimento das despesas. E mais um cenário externo bastante desfavorável ainda, certo? Continentes inteiros como a Europa, por exemplo, continuam ainda, está certo? Sem voltar aos níveis anteriores de crescimento, tá? A China, que vinha crescendo muito rapidamente, então está desacelerando. Uma das preocupações é com a inflação, que terminou o ano acima da meta de 4,5% e deve continuar subindo. Quanto mais alta, menos dinheiro sobra para gastar. Os juros é a receita clássica para controlar a inflação. Isso é no mundo todo e é assim que tem que ser. É claro que é desagradável aumentar a taxa de juros e no curto prazo a gente tem um recrudescimento, uma baixa na economia. O aumento da taxa de juros vai sacrificar os investimentos, torna os investimentos mais caros. Ele desestimula o consumo, que é algo que a gente precisa estimular em função do encarecimento do crédito. Ele torna mais cara a própria dívida pública, né? De alguma forma ela está muito vinculada à taxa Selic. Para quitar a dívida pública, que varia conforme a Selic, o governo precisa economizar. Essa poupança, prevista em lei, é conhecida como superávit primário. Faz a comparação com uma família, com uma pessoa. Quer dizer, se ela se endivida demais, ela entra num colapso, a pessoa. O governo não entra em... O que é que ele entra? Ele entra num processo inflacionário incontrolável. A poupança pode ser maior com o fim das desonerações ao setor produtivo. As contas públicas, elas não se desorganizaram porque o governo gastou muito mais do que enfim costuma gastar. O que aconteceu foi que a arrecadação tributária caiu muito rapidamente. E certamente que as desonerações contribuíram para isso. Qual foi a contrapartida que o governo exigiu desse segmento? Nenhuma. Então, vários segmentos foram desonerados, reduziram o seu custo de produção, mas isso não resultou num benefício para a população. Na verdade, essa desoneração foi utilizada para aumentar a margem de ganho desses segmentos. Deveria ter sido exigido que esses ganhos fossem repassados para o consumidor. Não adianta a gente ficar pensando, ah, vamos desonerar esse setor para favorecê-lo, não sei o que. Não é por aí. É estruturar a economia e criar incentivos para aumentar a poupança, para aumentar o investimento, que a desoneração cambial viria a reboque desse tipo de reforma, desse tipo de mudança estrutural. Junte-se a esse cenário, a pior seca dos últimos 50 anos no Nordeste e a maior crise de desabastecimento de água na história de São Paulo. Foi um ano muito difícil do ponto de vista climático. Quando você tem isso, é que o preço da energia aumenta. E você fica com uma certa incerteza. Puxa, será que você vai ter energia suficiente para o ano todo ou não? Foi criado, o que foi bem feito, criado um sistema de térmicas para complementar o sistema elétrico. Só que escolheram um sistema de térmicas muito caras, que são térmicas a óleo combustível, para ter uma ideia que elas custam em termos de 600, chega até 1.200 reais o megawatt hora. Então, eram térmicas para funcionarem apenas excepcionalmente. Nós estamos funcionando com essas térmicas ininterruptamente há mais de dois anos. Controlar a inflação, baixar os juros, poupar mais e cortar as isenções podem garantir recursos para investir no país. A acumulação de capital e o investimento é o que faz a riqueza de uma empresa, de uma família, de uma nação. Porque o investimento é o que traz o equipamento novo, de tal forma que a mão de obra se torna mais produtiva. Não existe economia que possa aspirar o desenvolvimento, o crescimento, sem contar com o investimento. Mas, por outro lado, o consumo também é fundamental. E num país como o Brasil, onde há 10, 15 anos atrás tínhamos a metade da população, ou mais da metade da população fora do mercado de consumo, Isso não deve ser visto só como um handicap econômico. Tem que ser visto também do ponto da perspectiva social. Longe das decisões que são tomadas na esplanada dos ministérios, Silvana continua a sonhar. Comprar um apartamento bem melhor, mais conforto, até para ficar perto do meu trabalho. Comprar um apartamento bem melhor, mais conforto, até para ficar perto do meu trabalho.